O tempo é como o rio Onde banhei o cabelo De minha amada Água limpa Que não volta Como não volta aquela antiga Madrugada Meu amor Passaram as flores E o brilho das estrelas Passou No fundo de teus olhos Cheios de sombra Meu amor Mas o tempo é como um rio Que caminha para o mar Passa como passa o passarinho Passa o vento e o desespero Passa como passa a agonia Passa a noite, passa o dia Mesmo o dia derradeiro A todo tempo há de passar Como passa a mão e o rio Que lavaram teu cabelo Meu amor Não tenhas medo Me dê a mão e o coração Me dê Quem vive Luta partindo Para um tempo de alegria Que a dor de nosso tempo É o caminho Para amanhã Que em teus olhos Se anuncia Apesar de tanta sombra Apesar de tanta sombra Apesar de tanto medo Ah, todo tempo há de passar Como passa a mão e o rio Que lavaram teu cabelo Apesar de tanta sombra 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 Apesar de tanta sombra